no Luma, sei lá, qualquer uma você vê o que vai acontecer, é um teste só, vai, não sei nem se eu tenho cadastro no Luma mas vamos fazer, vamos fazer vamos fazer, vou pegar uma dessas de Viking, né vamos fazer, vamos ver qual é que é, então tá aí as imagens, só pra mostrar pra vocês o restante aqui da parada só pra mostrar, então eu os prompts de todas as imagens que eu peguei, eu peguei aqui no prompt hero pra ter inspiração dos prompts pra fazer as fotos, eu peguei fotos que a galera já fez, que ficou legal lá de alguma maneira, do automático e mandei meter minha cara lá e ver o que dava pra fazer, então assim, o resultado o resultado é, pô, ficou muito legal vou pôr o QR Code aí de novo, então tem muita coisa no prompt hero, tem muita coisa, muito trabalho tem objetos, tem cadê, deixa eu ir pra cá, olha só os caras tem uma seção aqui só de logo ícone, design diversos assim o cara fazia um adesivo, né tem interior design, pra quem quer ideia pra casa tal faz uma cara, não, pô, eu não quero eu não sou careca, né então tá aí, fotografia, anime fashion, arte conceitual arquitetura, ou por modelo, né ou por modelo, modelo do momento o mais foda do momento é esse Flux esse Flux, meu amigo não, tem todos aqui, ó, GPT Mid Journey, Stable Diffusion Open Journey, tá, tem tudo aqui então você pode utilizar pra qualquer um deles, tá, top e tal é, tem bastante coisa aqui, tá eu gosto muito das referências aqui desse site aqui, eu vi bastante coisa aqui, o Civit é isso aqui, ó o Civit.ai aqui no Civit.ai foi onde eu baixei o Flux pra minha máquina Flux, deixa eu só pôr Flux aqui esse aqui, tá baixei esse Flux que é gigantesco tem 22GB opa 22GB, tá modelo Full FP32 aqui full zaço esse modelo e aí eu uso ele com confi no confi eu uso aqui Flux Workflow eu tô utilizando o Workflow é um Workflow simples deixa eu ver aqui se eu acho pra mostrar pra vocês qual que é o Workflow que eu tô usando Flux Toolbox Workflow não esse aqui, ó é esse aqui esse aqui foi o primeiro que eu baixei eu baixei vários, tá eu acho que é esse aqui acho que é esse é um Workflow super simples pra Flux super simples e eu baixei esse e eu baixei mais de um eu baixei mais de um Workflow tem um que é Image to Image não é esse um Control Net não é esse acho que pode ser esse aqui Beginner Beginner acho que aqueles lá foram criados com esse aqui vou confirmar esse aqui esse aqui, tá criei com esse aqui desse Beginner e aí eu peguei esse Workflow joguei lá no Confi e instalei o que tinha que instalar lá fiz umas modificações pra adicionar outros outros LoRa e substituí o meu modelo e aí fez umas coisas muito legais aí pra treinar eu tenho que logar deixa eu logar na parada pra mostrar como que é o processo pra treinar como que faz pra treinar a paradinha tá, segura aí aqui no Confi Flux é pago? não Confi também não se roda na sua máquina então vamos lá deixa eu mostrar pra vocês hum aqui então eu tô lá no Civit.ai loguei, né aqui quando eu logo tem o Training ou você vem aqui em Create e treina um LoRa tá então qual foi o processo que eu fiz pra treinar escolhi Character você pode escolher Style ou Concept coloquei pra fazer uma pessoa coloquei lá pra criar o EdOS EdOS na verdade eu fiz um pouquinho melhor no nome né pra não fazer tão zoado assim eu coloquei lá que ah esse aqui vai ser um Flux EdOS treinar o modelo né coloquei aqui que foi um Flux EdOS porque eu fiz o outro que era SDXL e o modelo beleza aí ele fala pra subir as fotos beleza aí eu tenho todas as fotos lá do meu deixa eu carregar aqui pra mostrar pra vocês tá no meu HD as fotos aqui Pictures LoRa e o meu dataset inteiro editadas eu peguei foto até que tão eu e a Miriam e eu cortei a foto tá tem foto que tem eu e a Miriam e eu cortei ó lá aí eu subi as fotos olha só essas são as fotos que eu usei pra treinamento um dois e três são 21 fotos aqui 21 22 fotos botei 22 agora tá aí pra fazer o Caption eu preciso falar o que tem nessa foto ele tem aqui um Auto Tag que é muito bom aperto o Auto Tag escolhi aqui no meu caso 15 tags coloquei prepend eu quero que tenha é de Oz em todas quero que tenha em todas eu quero é facial hair beard gray beard quero glasses quero man boom que é o coque né que é o coque aí ele vai gerar vai colocar antes de todas é de Oz e depois de todas ele vai adicionar esse facial hair o restante olha só o que vai acontecer tá adicionando beleza adicionou vamos lá aqui não aparece o coque certo então eu venho aqui man boom tira o coque aqui tem headphone ele identificou o headphone identificou a barba identificou o background e man boom aparece um pouquinho aqui eu vou deixar aqui tem tem o boné não tem não tem coque tiro o coque mas coloco cap black cap ou hatch vou adicionar aqui e vou adicionar nessa outra aqui também e vou vou acertar tirar o man boom aqui né tem que ir acertando tem que tem que ir acertando tá esse aqui também tem cap não tem man boom não tem não tem coque beleza aí esse aqui eu tô de pé aí eu coloquei aqui standing presenting beleza essa aqui tá sentado sentado essa aqui também standing são os acertos né que vai fazendo beleza aí acertou todas é aberto com com licença comercial é o flux ele é aberto com licença comercial beleza terminei todas falei eu tenho o direito sobre essas imagens eu tenho next então arrumou o caption pra cada foto descrevendo exatamente o que cada foto tem adicionei coisa que faltou e tirei coisas que estavam sobrando beleza next são só três telas tá ele vai empacotar tudo isso aqui aí ele vai pôr o nome tipo que é um personagem e tal você pode treinar mais de uma se você quiser ou você escolhe você quer stable diffusion 1.5 qual modelo stable diffusion XL standard ou pra pony ou flux pro modelo dev tá ou custom model ele vai abrir um monte de modelo que a galera já fez pra se você quiser você criar em cima do modelo de alguém isso aqui é dos outros usuários tá aí beleza não quis esse eu quis eu fiz dois fiz dois modelos na verdade eu fiz três modelos eu fiz um custom model desse cara eu treinei esse custom ficou horrível ficou horrível horrível tá posso até mostrar pra vocês o que que saiu aí vamos supor deve aí prompts se você pode colocar um prompt que você quiser aqui que a cada vez eu vou explicar pra vocês que são épocas e quantidades de treino você pode colocar os prompts quando ele estiver fazendo o treinamento toda vez que ele terminar o chamado época ele vai criar três imagens com o prompt pra cada vez que você fizer tá então você pode deixar automático também deixar automático e parâmetro automático também tá parâmetro automático aqui sem mexer porque se você não manjar dos parâmetros você pode fazer cagada e destruir o modelo eu fui no padrão só selecionei dev e mandei ver tempo estimado 44 minutos custo 2 mil bus que é a moedinha deles aqui eu tive que adquirir moedinhas tá se você não tem as moedinhas ele abre o a tela de pagamento pra você adicionar créditos então precisa de 2 mil créditos pra fazer flux pra fazer do stable de fusion XL olha a diferença de preço 500 tá diferença de tamanho o stable de fusion XL deu um modelo deu um LoRa de 217 mega o Flux deu um modelo de 19 mega tá mas em compensação o Flux é o modelo modelo base dele tem 22 giga tamanho aí você deu submit e aguarda tá o site é o civit.ai civit.ai é pra vocês verem ele quebra várias vezes tá você vai mandar fazer aí ele vai quebrar aí você vai mandar fazer de novo vai quebrar olha só eu abri ticket no final de semana no sábado porque eu não conseguia rodar no domingo olha só fiz essa aprovei quase publiquei no site porque eu quase fui quase fui publicar não publiquei tá quase publiquei meu modelo publicamente no site dos caras eu não publiquei tá então treinei uma treinei duas treinei três tentei flux falhou flux falhou treinei quatro tentei de novo flux treinei de novo XL aí tem duas aqui que eu nem terminei essa que eu acabei de preencher flux é de os mas não mandei né então ele tá como pending então assim ele falha direto ele falha ele falha e te dá reembolso porque acho que tem muita gente tentando treinar modelo com flux e aí deve estourar memória deve dar alguma pane algum pipoco lá mas ó eu tentei pelo menos uma duas três aí eu apaguei tinha mais uma tentei quatro vezes flux né e aí ele quebrou aí ele voltou teve refund mas igual fazer deploy no git né quebra quebrou o stable de fusion foi todas ó pra cada vez que eu tentei eu tentei várias aqui né tanto é que agora eu tenho um monte de modelo aí ó mostrar pra vocês esse último modelo aqui eu acho que é flux esse aqui é o prompt de teste e as épocas né mandei fazer cinco épocas olha a primeira época aí ele pega o que são as épocas né você treina um pouquinho e salva treina um pouquinho salva treina um pouquinho salva ao invés de você mandar treinar e ficar um dia inteiro treinando ele treina um pouquinho salva então você vai tendo tipo checkpoints então cada época gera um checkpoint e aí você pode utilizar o checkpoint então primeiro checkpoint pô nem zoado segundo checkpoint terceiro checkpoint quarto checkpoint quinto checkpoint tá é cada o modelo é um checkpoint isso aí desse cara aí eu fiz download dele pra minha máquina e usei ele pra fazer as fotos as imagens que vocês viram tá então peguei do último checkpoint tem um checkpoint aqui que eu quero mostrar esse aqui é o último de XL não esse aqui não é esse pera eu peguei errado esse aqui ó esse aqui é o último não não é XL esse aqui é do XL esse aqui é do XL é o SDXL o último que eu fiz eu fiz com 10 épocas ele fiz várias diferentes tem com menos épocas mais épocas tal esse aqui é o último aí cliquei lá e fiz download dele tem um aqui que eu fiz um treinamento em cima do modelo de outro cara que ele tá bizonho meu amigo ó esse aqui tá muito bom aqui ó isso aqui ficou ficou interessante esse check ó 20 épocas esse aqui eu treinei muito mais né esse aqui tem 20 épocas mas é do SDXL não fica bom igual o Flux não fica legal igual o Flux essa aqui deixa eu ver não essa aqui é peça de 20 épocas então deve ser essa não pô ah eu devo ter apagado mano essa essa olha que coisa bizonha essa aqui eu fiz em cima do modelo de outro cara aquela do cara de terno pra ver se ia ficar bom olha isso olha olha esse preview do bagulho não dá mas mano você tá maluco e aí pra cada vez que você manda treinar ele vai lá e debita os seus créditos né é então realistic olha esse olha esse olho torto aqui mano olha essa cara né que isso e é legal que pra cada época ele usa o mesmo prompt né pra gerar então você tem um comparativo real aqui do que tá saindo olha o primeiro a primeira época né olha isso olha isso né pegar essa primeira época pra fazer os bagulhos meu Deus isso aqui é arte é experimental sei lá que porra é essa mano ah então o processo é esse galera o processo pra treinar um modelo com as suas fotos então jornal aí que tá antes de vir pra cá eu tentei treinar local tá esse esse flux o flux ele precisa de pelo menos 12 giga de vram pra alocar na memória não aloca com menos esse modelo não aloca com menos de 12 giga de vram você tiver 12 giga de vram dá pra fazer local a minha máquina não aguentou tentei fazer várias otimizações tentei quantizar pra 8 bits né tentei várias coisas tá num não o DMHV a galera falou que tava fazendo em 5 horas de 3 a 5 horas com uma placa de 12 giga pra treinar óbvio que pra mais né quanto mais você mandar mais vai demorar então mais ou menos esse job que eu fiz aqui no site dos caras se fosse fazer uma máquina com 12 giga de memória ia ficar entre 3 a 5 horas de treino aqui no site dos caras dá então custos menos de 5 dólares 44 minutos e precisou de 21 fotos minhas pra treinar assim eu achei legal achei que pô nesse preço valia a pena eu fazer um teste nesse custo valia a pena fazer um teste tá do que ficar esquentando a cabeça com a máquina ficar perdendo tempo aqui ou ficar com a máquina inoperante durante um tempão ah vale a pena testar DMHV pô vale a pena testar vale a pena testar tá então foi isso pra essas fotos que eu mostrei pra vocês treinadas no sift.ai depois eu baixei a foto resolução máxima eu não sei Paulo Renato mas eu li bastante material antes e a qualidade das fotos foda que a galera tava fazendo com foto com imagem de 512 eu li não sei tanto aí tai e né Legenda Adriana Zanotto